Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar a Ilha dos Gatos. Os navios carregando os exércitos de Vesh Mão Negra se encaminham para a lendária Ilha dos Gatos, buscando destruí-la em sua campanha de dominação mundial. Esta ilha é o lar de raças de gatos ancestrais, sábios, ferozes e brincalhões. Mas ainda existe esperança para os lendários bichanos. Além disso, há tesouros perdidos a serem encontrados. Os jogadores representam cidadãos de Squalls End, que organizaram uma expedição para explorar a ilha e resgatar os felinos. Aquele que conseguir realizar a expedição mais bem-sucedida será declarado o vencedor. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e às regras. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para dois jogadores. Comece posicionando o tabuleiro da ilha no centro da mesa, com o navio de Vesh no espaço de número 5. Embaralhe as cartas de descobertas e as deixe próximas dos jogadores. Faça pilhas com os marcadores de peixe, cestas e gatos de madeira. Posicione uma pilha de cada tipo de forma de tesouro comum, com 5 tesouros cada, abaixo do tabuleiro da ilha. Próximo dos tesouros, deixe as 6 peças de Oshaks. Posicione as 25 peças de tesouros raros e as demais peças de gatos dentro da bolsa de achados e os embaralhe. Saque 4 peças para posicionar em cada um dos lados da ilha. Caso uma peça de tesouro seja sacada, posicione-a próxima aos marcadores de tesouro comum e saque uma nova peça até que 4 gatos sejam posicionados de cada lado. As peças de tesouro comum podem ser distinguidas das peças de tesouro raro por utilizarem moedas de cobre ao invés de moedas de ouro. Cada jogador recebe um tabuleiro aleatório, uma cesta permanente e uma carta de auxílio. Os jogadores escolhem uma miniatura de gato para representá-los. Em seguida, selecione um jogador para ser o primeiro e posicione o gato representando aquele jogador no primeiro espaço de pata do tabuleiro da ilha e, em sentido horário, o restante dos gatos dos demais jogadores. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar a ilha dos gatos. Vamos às regras. Uma partida dura cinco rodadas, chamadas dias, até que o navio de Vesh aporte na ilha dos gatos. Ao longo de um dia, os jogadores irão percorrer cinco etapas, sendo elas pescar, explorar, aprender, resgatar gatos e achados raros. Antes de um dia ser jogado, o jogador inicial deve preencher os dois campos da ilha com novos felinos. Mas, para a primeira rodada, já adiantamos este passo. Vejamos as etapas em detalhes. Pescar Entregue a cada jogador 20 peixes do estoque. Explorar Comece esta etapa com o jogador inicial, distribuindo sete cartas para cada jogador. Cada jogador agora examina as suas próprias cartas e, em seguida, seleciona duas para manter, colocando-as com a face para baixo, na frente de si mesmos. Quando todos estiverem prontos, eles passam as cartas restantes à esquerda. Note que, nos dias dois e quatro, as cartas são passadas para o jogador à direita. Uma vez que todos os jogadores receberem sete cartas, eles devem escolher quais desejam manter. Não há limites para a quantidade de cartas que pode ser escolhida nesta etapa. Entretanto, os jogadores devem pagar para cada carta que desejarem manter. Observe o número indicado no canto superior esquerdo. Este número indica o custo em peixes que deve ser pago para manter a carta. Quaisquer cartas descartadas devem ser posicionadas, viradas para baixo, ao lado do baralho de achados. Sugerimos deixar este baralho de descarte em outra direção para não ser confundido com o baralho de jogo. Aprender Os jogadores conferem as cartas que possuem em suas mãos em busca de cartas de aprendizado, com borda azul. Cartas de aprendizado públicas devem ser lidas em voz alta para todos os jogadores e posicionadas abertas de forma que todos possam ler. Caso a carta instrua o jogador a selecionar uma cor, ele deve coletar uma das miniaturas de gato da cor selecionada e posicioná-la sobre a carta. Cartas de aprendizado não públicas devem ser colocadas em um monte, virado para baixo, próximo de seu tabuleiro. Estas cartas serão pontuadas ao final do jogo. Note que, para distinguir as cartas de aprendizado público para as não públicas, observe o canto inferior da carta. Resgatar gatos No início desta fase, os jogadores selecionam secretamente cartas de resgate, ou seja, as cartas de borda verde, e as deixam em sua área de jogo, viradas para baixo. Um jogador não precisa selecionar todas as cartas de resgate que possui, podendo salvá-las para uma rodada futura. Após todos os jogadores selecionarem as suas cartas, elas são reveladas. O jogador que possuir mais botas em suas cartas é considerado o mais rápido. Em caso de empate, os jogadores empatados mantêm as suas posições relativas. Arranje as miniaturas dos gatos no tabuleiro de ilha para demonstrar essa ordem. Iniciando pelo jogador inicial, ou mais rápido, cada jogador alterna as jogadas para resgatar um gato. Uma vez que o jogador passe, ele está fora desta etapa e não pode mais resgatar gatos nesta rodada. Para resgatar um gato, um jogador deve utilizar uma cesta, sendo uma das cestas completas em uma das cartas selecionadas, ou uma cesta permanente que o jogador possui. Descarte a carta ou vire a cesta para indicar isso. Além disso, um jogador pode descartar duas cestas danificadas como se fossem uma única cesta normal. Note que o desenho da carta não influencia na escolha do jogador. O jogador pode pegar qualquer gato, independente da cor da carta demonstrada, e, mesmo que a carta demonstre dois gatos com um filhote, ele somente pode coletar um único gato. Ademais, o jogador deve pagar uma quantidade de peixe para resgatar um gato. Esta quantidade depende do lado onde o gato se encontra na ilha, com gatos à esquerda custando 3 e gatos à direita custando 5 peixes. Um gato resgatado deve ser imediatamente posicionado no navio do jogador. Navios. Aproveitemos para ver as regras de como posicionar os gatos nos navios. Sempre mantenha em mente que os jogadores devem posicionar as peças dos gatos inteiramente na matriz do navio, sem um gato jamais ultrapassando os limites da grelha. Note que um navio está dividido em diferentes aposentos, separados por linhas de paredes. Além disso, os aposentos estão identificados por símbolos. Note também que, apesar destes dois aposentos apresentarem um símbolo de lua, eles são considerados aposentos separados. E este aposento principal, que não possui nenhum símbolo, é um aposento inteiro também. Um jogador pode posicionar o seu primeiro gato resgatado em qualquer espaço do tabuleiro. Entretanto, a partir do segundo gato, todos os gatos resgatados devem ser posicionados adjacentes a um outro gato já presente no navio. A adjacência é definida por qualquer aresta da peça tocando completamente outra aresta de um gato que já esteja ali. Ou seja, diagonais não valem. Sempre posicione os gatos completamente dentro dos quadrados da matriz do navio. Os ratos presentes no convés somente serão pontuados ao final do jogo. Entretanto, os mapas do tesouro podem ser recompensados imediatamente. Sempre que um jogador encobrir o mapa do tesouro com um gato de mesma cor que o mapa, ele imediatamente pode coletar uma peça de tesouro comum qualquer e posicioná-la em seu navio. Gatos de cores diferentes dos mapas não concedem este bônus. Achados raros Nesta etapa, em ordem de rodada, cada jogador pode utilizar uma de suas cartas de achados raros. Cartas marrons e amarelas. Cada jogador somente pode jogar uma carta por vez. O jogador deve coletar a peça de tesouro raro ou de Oxax e posicioná-la imediatamente em seu navio. Ao posicionar um Oxax, selecione uma miniatura de gato e a posicione sobre o Oxax. Ele passa a pertencer a esta família para esta partida. Ou seja, a cor do Oxax sempre é identificada pela miniatura de gato sobre ele. Ao final do jogo, os jogadores receberão pontos por famílias compostas por gatos de mesma cor, como veremos ao final do vídeo. Além disso, note que existem cartas especiais de cor púrpura que podem ser jogadas a qualquer momento durante o turno de um jogador. Caso mais de um jogador decida utilizar uma carta especial, resolva as jogadas em ordem de rodada. Fim de rodada. Após todos os jogadores utilizarem todas as cartas que desejarem ou puderem, a rodada termina. Os jogadores devem, então, preparar a próxima rodada. Primeiro, limpe os campos da ilha, retornando todos os gatos que restaram para a caixa do jogo. Em seguida, mova o navio de Vesh um espaço adiante no trilho. Caso o navio alcance o espaço com o símbolo de mão, o jogo termina e os jogadores contam seus pontos. Caso contrário, o jogo continua. Os jogadores desviram as suas cestas permanentes utilizadas, mantém todos os peixes que possuem para a próxima rodada, e podem escolher descartar quantas cartas desejarem de suas mãos. Em seguida, a nova rodada tem início. Fim do jogo. Utilize o lápis e o bloco de pontos para registrar a pontuação dos jogadores. Os jogadores recebem e perdem os seguintes pontos. Menos um ponto para cada rato visível em seu navio. Menos cinco pontos para cada aposento que não tenha sido completamente preenchido. Pontos de acordo com as famílias de gatos formadas. Lembre-se, uma família de gatos é definida por três ou mais gatos adjacentes da mesma cor. Oxacs inclusos. Três pontos para cada tesouro raro no navio, independente de tamanho. Tesouros comuns não garantem pontos aos jogadores. Pontos de acordo com as cartas de aprendizado de cada jogador. E pontos pelas cartas de aprendizado públicas. O jogador que obtiver mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, o jogador que possuir a maior quantidade de peixes ao final do jogo é o vencedor. Neste vídeo aprendemos a jogar A Ilha dos Gatos, por Frank West. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!